O Ministério da Justiça e Segurança Pública fechou uma parceria com a Meta. Juntos, a pasta e a empresa vão publicar alertas de crianças e jovens desaparecidos. Lembrando que a Meta é dona de Instagram, Facebook, WhatsApp e Threads. Para você ter uma ideia, só de janeiro a julho deste ano, mais de 42 mil pessoas foram dadas como desaparecidas aqui no Brasil. Cerca de 26 mil foram encontradas. 30 de agosto, dia da assinatura do acordo, foi o dia internacional das pessoas desaparecidas. De forma resumida, a parceria prevê que autoridades brasileiras enviem os casos à Meta. A empresa, então, vai publicar os alertas de emergências de desaparecimentos de crianças e adolescentes de até 18 anos no Facebook e também no Instagram. Os detalhes estão em uma reportagem no nosso site. E vamos repercutir um pouco essa notícia tão importante com o André Fadel, que é especialista em tecnologia para segurança pública. Vamos lá, conversar um pouquinho aqui com o André sobre essa iniciativa tão importante. Vamos lá. André Fadel, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Olhar Digital News. Obrigada pelo seu tempo. Boa noite. Obrigado pelo convite. André, vamos falar sobre essa parceria. Em média, 199 pessoas desaparecem por dia no Brasil. Na sua opinião, qual é o papel da tecnologia para encontrar essas pessoas? Eu entendo que a tecnologia é crucial nesse sentido, exatamente para dar agilidade e celeridade em encontrar essas pessoas. Acho que antigamente a gente tinha que se propagar isso via rádio, por exemplo, para propagar mais rápido essa informação, mas você não tinha a imagem da pessoa. Ou então, até aquelas fotos que vinham em caixa de leite, mas também se abrangia uma área muito grande e demorava para ser isso divulgado. Eu acho que a tecnologia, principalmente nesse caso, nessa integração, traz essa celeridade, propondo não só a agilidade, quanto com a imagem e também focando no público-alvo daquela região onde a pessoa desapareceu. Agora, antes desse acordo até, André, como que era feito e quais foram os avanços que nós tivemos ao longo dos anos para esse trabalho de busca de pessoas desaparecidas? O Amberlight já é utilizado há algum tempo, principalmente em outras regiões, Estados Unidos e Europa, para veicular essa informação. E o avanço da tecnologia veio trazendo novas formas de fazer esses alertas. Então, com essa parceria, por exemplo, um dos métodos, existem também outras soluções, inclusive que nós trabalhamos dentro do Motorola Solutions, com notificação em massa, seja via SMS, seja via MMS ou através de broadcast via rede celular, com mensagens. Tudo isso possibilitando exatamente o que eu tinha comentado antes, essa agilidade, a celeridade e o detalhamento de informação para buscar. Então, sempre que há uma evolução na tecnologia, se aumenta a possibilidade de encontrar uma pessoa desaparecida nesses momentos. Sim, realmente é uma ferramenta muito útil. Agora, tem um outro lado, as big techs, como a gente sabe, vêm sendo muito questionadas no Brasil e em outros países também pela falta de segurança dentro das redes sociais. Na sua opinião, esse é um bom exemplo do uso das redes sociais? Exatamente. Eu entendo que a tecnologia, o bom uso dela, traz um bom resultado também. Então, ela é tão boa quanto é utilizada. Eu acho que esse é um aspecto muito interessante de utilizar a rede social. o ambiolete, ele já vem funcionando principalmente pelo engajamento da comunidade. Então, quanto mais a gente traz o cidadão junto do agente público e essa transparência na comunicação, essa confiança entre a comunidade e os agentes de segurança, trazem um resultado positivo. Então, eu acho que esse uso da rede social é muito louvável e promissor para esses casos. Agora, na sua opinião, André, então esse acordo pode vir a diminuir, diminuir não, aumentar, não é, o número de encontros das pessoas que são desaparecidas? Você acredita que isso em um curto prazo já surta algum efeito? Eu acredito que sim, eu acredito que sim, vai ajudar bastante. E não só as suas medidas, né, acho que esse seria um passo inicial, como comentei, existem outras soluções também, outras medidas que podem ser tomadas nesse sentido e diversas outras, né, de engajamento da população com os agentes de segurança pública promovendo essa confiança, né, e o relacionamento e sim, quanto mais meios tiver de propagar a situação e trazer o engajamento da população com os agentes de segurança pública, mais sucesso vai ter em qualquer medida, né, seja em busca de desaparecidos, seja em busca de suspeitos também, denúncias e outras ações. Tá certo, bom, é realmente uma parceria que esperamos realmente traga resultado porque é uma situação muito difícil para as pessoas que têm algum ente querido desaparecido, não é? Bom, nós conversamos com André Fadel, que é especialista em tecnologia para segurança pública. André, muitíssimo obrigada pela sua participação e espero poder contar com você em outras situações. Muito obrigado, boa noite e à disposição. Obrigada, André, boa noite. Pois é, pessoal, quem nunca passou por isso não faz ideia, mas deve ser uma sensação realmente muito difícil, né, você ter uma pessoa desaparecida e agora contar com mais essa ferramenta para auxiliar na busca.